A pita e a bola tá rolando, Corinthians e Botafogo estão estreando no Paulistão de 2020. Tá dar para o Luan. Fagner, grande devolução, olha a chegada na grande área, foi pro chão, Luiz Flávio de Oliveira de longe, olhou e falou, segue o jogo. Mas o Corinthians insiste com o Piton. Ande, né, o Richard, que é um jogador alto também. Luan bate, a bola vem fechada na área, o desvio, a bola passa muito perto e vai embora, escanteio. O Simanda, bota lá na frente pro Fagner, tentou o cruzamento, segunda trave, olha a chegada do Janderson, tocou de cabeça, a bola passa, passa na frente do gol e vai embora. Bozzelli chegou um instante ali atrasado, né? Acho que o Janderson nem acreditou que a bola ia sobrar pra ele. Camacho dá o bote, retoma pro Corinthians, invade, trouxe pra área, foi bloqueado na hora do chute. Gilson chega, a chegada do Ramiro, ele ganhou, olha a sobra, batida, espalma, voltou pro Bozzelli, a batida! Gol! Do Corinthians! Bozzelli! Olha ele chegando aqui pelo lado esquerdo, ele faz o corte, bola pra dentro da grande alha no Ramiro, tirou a zaga, voltou o Janderson, pega mal de novo na bola. Camacho apareceu, o Janderson rebateu a bola, sobrou pro Ramiro, vem a batida, explode na zaga! E aí? Ainda não conseguiu. Olha o Richa lá, boa bola pro Bozzelli! A bandeirinha já deu impedimento ali, já não vale nada. Bozzelli perdeu o grito, meteu no gol, mas já tinha a marcação de impedimento. A bandeira do lado de lá é o Gustavo. Ele que deve indicar pra onde ele vai botar a bola. Ela vem fechada, o desvio, olha só o Bracassio! E o Gilson, o Rafinha quem bate, a bola vem aqui na segunda trava, olha o toque do... Janderson pro Bozzelli, invade a grande área, vem a batida na clave! Janderson tira o Reginaldo, é pênalti! Pênalti de Reginaldo que está expulso de campo! Ele voou... Vai autorizar o Luiz Flávio. Lá vem o Luan, pé direito, uma bola, batida! Gol! Gol do Corinthians! Luan! São 10 minutos do segundo tempo! Olha a bola tocada pelo Fagner, chegou, Richard tocou por dentro, Janderson, grande bola, Richard tocou, Bozzelli! Gol! Gol do Corinthians! Outra vez, Bozzelli! Cidade, boa bola, olha a chegada pelo lado direito, vem pra batida, o tiro direto pro gol! Recupera! Aí o Fagner sai o cruzamento lá na grande área, tocou de bola! Pro gol! Gol do Corinthians! Bozzelli de novo, Bozzelli! Na marca de tri...